O DENARC se sente muito honrado em estar com vocês, expondo a estrutura e como opera, como trabalha e incumbe a nós, delegado de polícia que hoje exerce atividade no DENARC, em colocar, em discorrer, em colocar algumas pinceladas de como funciona o trabalho de repressão, que, aliás, eu gostaria, tomaria até a liberdade de mudar esse nome, de substituir. Ao invés de repressão, eu gostaria de colocar de medidas protetivas do Estado. Ele protege a sociedade, são medidas que protegem o cidadão, contra o malefício da narcotraficância. Evidentemente que todo esse malefício que foi abordado o dia todo, tem um responsável. Esse responsável se chama traficante. E essas medidas que são adotadas pelo Estado para reprimir o traficante, essa riqueza imensurável que ultrapassa, se formos somar, todos os países e todos... A receita atinge trilhões em malefícios da sociedade, em malefício da família, em malefício do adolescente, que traz sequela para o resto da vida. Então, evidentemente que essas medidas não são repressivas, são protetivas dessa sociedade. E são essas as medidas que nós trabalhamos. Escorado na Constituição, escorado no inquérito policial, são medidas que o DENARC diuturnamente usa, visando reprimir esse tipo de criminalidade. Que, aliás, é uma criminalidade extremamente organizada, extremamente violenta, e que não mede esforços para inibir essas medidas. Então, como funciona o DENARC nessa... Qual a estrutura do DENARC? Como ele opera? Como ele funciona? É um departamento que tem atribuição em todo o Estado. É um departamento que foca o médio e o grande traficante. Por que hoje as diretrizes do DENARC é focar o médio e o grande traficante? Porque os microtraficantes, os pequenos traficantes, eles são substituídos de pronto, de imediato. Basta uma prisão em flagrante, que imediatamente, após, um outro substitui. Então, dentro dessa otimização, o DENARC falou, nós temos que reprimir o grande e o médio traficante. E esse é o trabalho. Evidentemente, que é um trabalho mais difícil, um trabalho escorado na inteligência, escorado num planejamento, para se chegar, então, a desarticular quadrilhas especializadas nessa prática criminosa. Então, o DENARC conta com três divisões na área de trabalho investigativo. A primeira delas, que opera, basicamente, dentro de São Paulo e da Grande São Paulo, é a DISE. São quatro delegacias, que também, eventualmente, fazem trabalhos fora de São Paulo e Grande São Paulo, porque o crime não tem fronteira. Nós sabemos que o crime transcende todas as fronteiras, e, evidentemente, que dentro desse planejamento, a DISE, muitas vezes, realiza operações no interior do Estado. Nós temos uma divisão, que é a ANAP, que é a divisão que conta também com quatro delegacias, cada delegacia com um delegado de polícia e cerca de 20 investigadores, que apoia as escolas, em razão, evidentemente, de sabermos que as escolas é um alvo, é um foco que aguça a atenção dos traficantes. E temos também uma outra divisão, a qual eu pertenço, que é a divisão de apoio de inteligência e apoio ao interior, a DIAP. O trabalho de inteligência é feito pela DIAP, e com atribuição em todo o interior do Estado, auxiliando as DIZs, que são delegacias de investigações sobre entorpecente, em todo o interior do Estado. Então, toda cidade que comporta uma delegacia seccional de polícia, tem uma delegacia de investigação sobre entorpecente. Então, o Estado de São Paulo, felizmente, ele tem uma estrutura montada dentro da polícia judiciária, para reprimir o tráfico de entorpecente. No primeiro tópico, essa é a estrutura do DENARC na área, volto a dizer, protetiva, não repressiva. Porque esse termo repressão, nós acreditamos que é um termo pesado, e não é essa a atribuição primeira do Estado. A atribuição primeira do DENARC é proteger a sociedade usando os instrumentos legais. Bom, como operam as delegacias? Evidentemente, que sabedor que estamos lidando com pessoas já experimentadas no crime, raramente nós nos deparamos com criminosos amadores, e sabedor também que esses criminosos são organizados e movimentam cifras milionárias, o DENARC trilhou um novo caminho de investigação, de uma forma mais moderna, de uma forma em que a sociedade hoje exige da polícia, do aparelho de investigação do Estado. E qual seria esse expediente? Quais seriam esses instrumentos? O DENARC trabalha, basicamente, em conjunto com o Poder Judiciário e em conjunto com o Ministério Público, fazendo recurso de todas as medidas cautelares que estão elencadas na Constituição. Então, aí, eu não quero e não posso entrar a miúde nesse trabalho de investigação, por razões óbvias, mas eu posso adiantar aos senhores que o DENARC trabalha com infiltração. Ora, infiltração? Infiltração está previsto na lei. Está previsto na lei 11.343 e está previsto na lei do crime organizado. A primeira vez que o nosso texto legal, que o nosso ordenamento jurídico preveu a infiltração, foi em 2002, para combater especificamente o crime organizado. Nós sabemos, não precisamos nos aprofundar muito, que a França recorreu à infiltração logo após a Revolução Francesa. Então, há mais de 100 anos, os franceses, que é o berço da democracia, fazem uso desse instrumento. E nós recebemos esse instrumento há poucos anos. Mas é um instrumento de grande valia. É um instrumento aonde o profissional de polícia se expõe sobremaneira, em nome da sociedade. É um instrumento que o judiciário acompanha, para e passo, o trabalho de investigação. E é um instrumento que escora, muitas vezes, a condenação. Então, vamos imaginar que qualquer um de nós, amanhã, ingressemos nas trincheiras ou nas fileiras da polícia civil. E podemos ser escolhidos para fazer parte de um trabalho de infiltração. É um trabalho técnico, é um trabalho sério, e ainda embrionário no nosso país. Mas um trabalho extremamente eficiente no combate à narcotraficância. Existe um outro procedimento, que também é muito usado, e que todos os senhores sabem. A televisão diariamente reporta esse procedimento, previsto na Lei 9296,96, que é a escuta telefônica. Mas todos os traficantes, como eu disse há algum tempinho atrás, os policiais, são experimentados no crime. São profissionais e são organizados. E muitas vezes recebem assessoria. Então, as escutas telefônicas, não transcorrem como grampear, ou escutar, ou monitorar, ou censurar, o telefone de um cidadão que não tem essa experiência toda. Então, a escuta telefônica, que o policial fica 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, e 365 dias por ano, ao lado de um telefone, esperando uma conversa, esperando um sinal, esperando um toque, para deflagrar uma prisão, ou desencadear uma operação. É um outro procedimento usado pelo Denarck. Agora, ao longo disso, fazendo uso desses recursos, previsto no nosso ordenamento jurídico, evidentemente que há um banco de dados, que há um cruzamento de informações, que existe diligências campais, e mapeamento, para se processar de forma conjunta com outras unidades, para se obter um resultado mais eficiente, e uma otimização maior de todas essas informações, que são colhidas, durante esse processo de investigação. Então, basicamente, em termos de medidas protetivas, são esses os expedientes usados pelo Denarck, para inibir a traficância. O que nós verificamos ao longo dos últimos anos? Com a revolução das comunicações, que nós vivemos uma revolução, se a gente pensar que, em 1990, nós tínhamos um telefone fixo, que custava um preço, que muitas famílias não tinham, e que, em 2010, todos nós, basicamente todos, contamos com aparelho celular, e que possamos conectar com o mundo, é uma revolução. Evidentemente que esse expediente, que esse instrumento, que essa ferramenta, passou a fazer parte do crime organizado. E essa ferramenta entrou no sistema prisional. Ela entrando no sistema prisional, o que que viabilizou? Viabilizou, lamentavelmente, a formação de facções criminosas. Foi por intermédio das escutas dos celulares, que viabilizaram a organização dos traficantes, e que esses traficantes, muito embora condenados, passam, ou continuam, a gerenciar a traficância, o tráfico de entorpecente. E com isso, evidentemente, exercendo liderança, se fortalecendo, em face, muitas vezes, a determinados pontos frágeis do Estado, e trazendo malefícios terríveis para toda a sociedade. Hoje, basicamente, 90% do tráfico de entorpecente é controlado, promovido, e executado por essas facções criminosas. seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ou em outros estados. E mais, essas facções vão se ramificando, e a todo dia, e a todo instante, se fortalecendo. Nós temos que nos ater a isso, porque, se nós não atermos a essa problemática, relacionada às facções criminosas, relacionadas ao tráfico de entorpecente, na maioria das vezes, tráfico internacional de entorpecente, porque nós não produzimos 95% do entorpecente que entra no país, nós não produzimos cocaína. Quem produz cocaína? Colômbia e Bolívia. Quem comercializa a cocaína consumida nos Estados Unidos? O México. E nós estamos vivendo, nós estamos visualizando, acompanhando pela imprensa, a situação que hoje vive o México. Por quê? Porque ele passou a ser um polo onde faz a comercialização do produtor com o consumidor da droga. E o nosso país não está afastado dessa realidade, lamentavelmente. Chegamos, na semana passada, um jornal de grande veiculação no Estado, em manchete, letras garrafais, colocou que as eleições no México representaram uma perda para o crime organizado para os narcotraficantes. Então, veja o tamanho do problema. Agora, a droga é um fascínio que exerce o ser humano há milênios, não é de hoje. A droga passou a ser criminalizada no início do século. Até então não era. Agora, o Estado, acredito eu, salvo o melhor juízo, que tem que, a cada instante, desencadear operações planejadas, médio e longo prazo, não a curto prazo, para que possamos, pelo menos, manter sob controle essa situação. A cada ano que passa, nós estamos verificando que, lamentavelmente, o crime organizado tem crescido. O crack é um retrato disso. O crack é um retrato de que o Estado, lamentavelmente, está perdendo essa guerra e as facções criminosas ocupando espaço. Porque quem comercializa crack são pessoas que estão no crime e fomentam o crime. E grande parte dessa conta, quem paga somos nós. Seja na repressão, seja na prevenção, ou todo o aparelho do Estado, justiça, sistema prisional e polícia funcionando. Então, os prejuízos são incalculáveis. Seria mais racional que fizéssemos um trabalho de inteligência nos modos até maior, que é feito para se reprimir, visando, efetivamente, estirpar e inibir a traficância. que até hoje, infelizmente, nós não estamos conseguindo um sucesso pelo menos razoável. Essa é a mensagem que o Denarck gostaria de passar aos senhores. que o Denarck não se faz para se reprimir, não se faz para se reprimir. Obrigado.